A exposição dura três dias e termina no dia 21. Ela foi organizada pelos alunos do terceiro ano do ensino médio, como parte da disciplina de extensão rural. Durante o evento, a comunidade pôde conhecer tudo o que foi desenvolvido ao longo do ano. Os trabalhos desenvolvidos em sala de aula, agrorobótica, nós fomos campeões no estado do Paraná do concurso de agrorobótica, nós os alunos pegaram o primeiro lugar nessa produção de material. Também os trabalhos desenvolvidos em sala de aula, em setários, cementários, todos os trabalhos técnicos que eles desenvolvem no decorrer do período, os campos experimentais que eles desenvolvem para aprender as práticas. Tudo isso, então, é mostrado na prática pelos alunos do terceiro ano. Esta é a 16ª edição da ExpoAB no Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil de Clevelândia, que neste ano celebra 71 anos de existência. Ao longo desses anos, foram formados 3.822 técnicos. Uma das técnicas é a Heloísa Pazzini, que se formou em 2018. Atualmente, ela está prestes a concluir a faculdade de zootecnia e aproveitou para visitar a instituição onde estudou. O agrícola foi uma passagem muito importante na minha vida, onde eu conheci várias pessoas, abriu o campo de visão técnico. A gente aprende muito aqui. Agora, as coisas melhoraram muito do que foi na minha época, mas não deixou de ser bom. É um colégio muito importante para quem é do agro, quem gostaria de seguir no agro. É uma qualidade de vida, você aprende a ser um profissional e você aprende a ser uma pessoa também, porque vêm pessoas de muitos lugares diferentes e você faz amizades que levam para a vida toda. Atualmente, o colégio conta com 305 alunos, dos quais 200 são internos. Uma dessas alunas é a Mariana Zenetim, que está no segundo ano do ensino médio. A estudante diz que aprecia a experiência de estar na instituição. Um colégio agrícola, querendo ou não, é uma porta para o trabalho, uma porta para a vida, para a gente sair daqui com muito mais conhecimento, tanto na área da agropecuária, quanto na da agricultura. É uma experiência única, porque a gente sai daqui não tanto como profissional, mas também com uma cabeça um pouco mais avançada pelo conhecimento que a gente adquire durante o ano. Recomendo muito vir estudar no colégio agrícola, porque você consegue se comunicar, consegue interagir e consegue, principalmente, ter uma interação muito mais com o público. Que é o que a gente busca, né? João, que é de Ipuassu, foi visitar a exposição com seus pais e aproveitou a oportunidade para se matricular no colégio para o ano de 2025. Eu estava querendo estudar aqui no colégio agrícola, daí a minha prima, que estuda aqui, ela me falou do colégio, aí eu gostei da ideia e escolhi vir para cá. Apoiei meu filho, porque eu também estudei no colégio agrícola e eu sei, assim, a importância, o valor que tem o estudo técnico. Então, ele, como querendo estudar para ser um futuro agrônomo, então, o começo é um técnico agrícola. Eu apoiei por esse motivo. Com uma trajetória que se desenvolveu ao longo dos anos, o colégio atende a mais de quatro estados e a mais de 40 municípios. Nossa formação profissional para o mercado de trabalho, ela é completa. A gente tem todas as partes teóricas e práticas. Basta o aluno querer desenvolver as atividades, ele pode voltar para a propriedade, que é um dos objetivos também, a sucessão familiar, tocar a propriedade dos pais, como também fazer uma faculdade, ele sai com mais conteúdo, talvez, que os outros jovens. Ele já tem, daí, uma iniciação para entrar numa faculdade de agronomia, veterinária ou outros campos também que eles queiram exercer bem tranquilo.